Apesar de tanto tempo que a gente separou Tua imagem me acompanha por todo lugar que vou Já tentei te esquecer, fiz de tudo e não consigo Porque sinto a todo instante a tua voz falar comigo Estou sempre revivendo nossas vidas no passado Nossas coisas, nossas brigas, nosso amor descontrolado Tudo isso me sufoca, me maltrata e me tortura Mesmo assim eu não esqueço aquela doce criatura Enquanto eu estou sofrendo, sei que ela está feliz Tô pagando muito caro, um erro que eu mesmo fiz Eu não soube dar valor no grande amor que eu tinha Ó que bobo que eu fui, se ninguém substitui a paixão da vida minha Estou sempre revivendo nossas vidas no passado Nossas coisas, nossas brigas, nosso amor descontrolado Tudo isso me sufoca, me maltrata e me tortura Nem assim eu não esqueço aquela doce criatura Enquanto eu estou sofrendo, sei que ela está feliz Tô pagando muito caro, um erro que eu mesmo fiz Eu não soube dar valor no grande amor que eu tinha Ó que bobo que eu fui, se ninguém substitui a paixão da vida minha Enquanto eu estou sofrendo, sei que ela está feliz Tô pagando muito caro, um erro que eu mesmo fiz Eu não soube dar valor no grande amor que eu tinha Ó que bobo que eu fui, se ninguém substitui a paixão da vida minha A paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha Eu não soube, se ninguém substitui a paixão da vida minha